Olá, eu sou Ivan Lima e eu vou contar pra vocês um pouco sobre a vida de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Bom, não dá pra negar que as histórias sobre o cangaço povoam a nossa cultura. Do Nordeste para outras regiões do país, o folclore que existe em torno de Lampião inspirou músicas, filmes, novelas, cordéis, romances e tantas outras obras de arte. Nesse vídeo, você vai entender por que essa figura histórica se transformou em um grande personagem da cultura popular. Em parceria com o canal O Cangaço na Literatura, vamos conhecer alguns lugares históricos e nos aventurar na história de Lampião e de seu bando. Vamos lá? Tá aqui o meu fuzil pra não deixar pobre morrer de fome. Desde que Lampião assumiu o bando do cagaceiro senhor Pereira em 1922, a sua fama de bandido sanguinário se espalhou pelo sertão nordestino. Vários foram os crimes que o bando cometeu contra os sertanejos durante seus 20 anos de existência. Assaltos, sequestros, assassinatos, estupros, castrações e torturas. Por todos esses anos, o bando foi perseguido intensamente. Os sucessivos fracassos na captura dos bandoleiros fizeram surgir vários mitos e superstições, como a crença no corpo fechado de Lampião, que seria protegido ao mesmo tempo por Deus e o diabo. Mas a verdade é que, em troca dos seus serviços, o cangaceiro tinha uma rede de proteção entre fazendeiros e coronéis das regiões por onde ele passava. Como era costume no cangaço na época. A cooperação entre coronéis e cangaceiros fez com que esse tipo de banditismo durasse tanto tempo no sertão nordestino. Lampião fez do cangaço um estilo de vida e soube usar o poder da imagem e da imprensa para espalhar ao mesmo tempo medo e admiração. Nas lendas de Cordéis cantados para entreter as pessoas dos dias de feira, algumas vezes ele aparecia como um herói corajoso e destemido que enfrentou os poderosos locais e os volantes, como eram chamados, os grupos de soldados formados para combater o cangaço. Outras vezes ele aparecia como bandido impietoso e cruel que aterrorizava o sertanejo comum. Apesar dos inúmeros crimes cometidos, Lampião era um cristão devoto e por isso participava de missas, até realizava cerimônias religiosas com o bando. Gostava de ser retratado pela imprensa, fazia questão de mostrar que sabia ler e escrever, assim como outras autoridades. Ser cangaceiro para Lampião era como uma profissão, um estilo de vida, assumido com todas as suas consequências. E o caminho para entrar no cangaço, muitas vezes, se revelava uma estrada sem retorno. Assim, o escritor Leonardo Mota descreveu a aparência de Lampião. Amulatado, estatura média, magro e semicorcunda, barba e nuca ordinariamente raspadas e, sempre que é possível, perfumados. O olho direito, branco e cego, escondidos pelos óculos pardacentos de aros dourados. Os dedos, cheios de anéis de brilhantes falsos e verdadeiros. Sobre o peito, medalhas do padre Cícero, escapulários e saquinhos de rezas fortes. Chapéu de cangaceiro, tipicamente adornado de correias e metal branco. Para conhecer quem foi Virgulino Ferreira, o homem por trás da lenda, vamos conhecer a terra onde ele nasceu e cresceu. Robério foi ao sítio Passagem das Pedras e visitou o local onde ficava a casa dos pais de Virgulino, a casa de sua avó e a fazenda vizinha que pertenceu ao seu primeiro inimigo, José Saturnino. O sítio fazia parte de um pequeno município chamado Vila Bela, mas foi incorporado a outros povoados e atualmente faz parte de Serra Talhada. Lampião é o nome de cangaceiro de Virgulino Ferreira da Silva, pernambucano, nascido no final do século 19, lá pelos anos de 1897. Filho de José Ferreira e Maria Lopes, foi o terceiro em uma família de nove irmãos. Esses eram os Ferreiras. Guardem esse nome, ainda vamos falar muito dele. Virgulino passou boa parte da infância na casa de sua avó, dona Jacosa Vieira. Hoje, no local, existe um pequeno museu sobre o cangaço. A casa mesmo de dona Jacosa não existe mais. Antes de entrar para o cangaço, Virgulino era um sertanejo comum. Trabalhou com o pai, conduzindo animais de carga pelo sertão e foi um vaqueiro respeitado na região do Riacho São Domingos, que cortava as terras da sua família. Como dizem aqueles que contam a história de Lampião, a família Ferreira não era rica. Eram lavradores, mas tinham um pedaço de terra de onde tiravam o sustento. Robério Santos mostra em seu canal todo o território onde Lampião nasceu e cresceu. Aí agora, por exemplo, nós vimos lá o local da casa dona Jacosa, tá ok. Aqui, a casa de José Ferreira, onde Lampião nasceu, realmente nasceu. Ele foi mais criado lá com dona Jacosa, com a avó. Criado com a avó. Mas também era um pulo, né? Tapinha daqui, tu chegava lá, voltava. Aqui tudo era dele. Era tudo do seu Zé. Era tudo do seu Zé. A galinha passava bem aí, porque vendeu aqui. Mas ela vestia tudo da Lampião, tava até lá embaixo. É, vamos lá ver o local dos primeiros, do primeiro tiroteio. Sim, tinha muita terra. E vamos ver a casa, o resto dos escombros lá da casa José Saturnino. Antes de mostrar o lugar onde ficava a casa do primeiro inimigo de Lampião, o fazendeiro José Saturnino, precisamos dizer algumas coisas. A vida de Virgulino e da família Ferreira mudou de rumo completamente quando começaram as brigas com a família Saturnino. Por muito tempo, foram ligadas por laços de compadre. De repente, se tornaram inimigas declaradas. Por Virgulino amassado, chucário de Saturnino quebrado, inutilizado. Daí pra frente, as famílias tão fraternalmente unidas viram de tal amizade as bases estremecidas. Arranhões que se tornaram as mais profundas feridas. Por volta de 1915, os enfrentamentos entre os Ferreiras e Saturninos começaram. Bom, não dá pra saber o que foi exatamente que desencadeou as brigas. Dizem que Virgulino acusou o empregado de Saturnino de roubar uma de suas cabras. Outros contam que os Saturninos acusaram os Ferreiras do roubo de chocalhos para o gado. O fato é que esses conflitos fizeram Virgulino e dois de seus irmãos pegarem em armas e entrarem para a vida do crime. A partir desse momento, a polícia de Pernambuco passou a perseguir a família Ferreira. Aqui foi no passado a casa grande da Fazenda Pedreira, onde nasceu José Alves de Barros, que entrou para a história com o nome de Zé Saturnino, primeiro inimigo de Lampião. Foi um intrépido combatente de cangaceiros, exemplo de honra para a família e amigos. Nasceu no dia 20 de maio de 1894 e faleceu no dia 5 de agosto de 1980. Fundação Cultural Cabras de Lampião. Vamos lá ver a casa. Vamos ver a história dela. Não, topou no braço só. Ó gente, existem algumas fotos antigas que mostram aqui a casa. Inclusive, ó, esses buracos... Vê a volta para o lado, inimigo. Vou falar por aí. Ó. Esses buracos, aqui... Esses buracos, eles eram chamados de torneiras. Porque aí ó, ó... Botava aqui a arma e você ficava protegido. Aqui. Aqui tem uma delas, né? Vem pra cá. Então, deixa eu ver desse lado aqui. Ainda a parede intacta aqui, ó. Rebocada. A casa deve ter caído, né? Por chuva... Foi! É... Durante uma trégua com a família rival, os ferreiras decidiram se mudar para Matinha de Água Branca, em Alagoas, onde teriam a proteção do coronel Ulisses Luna. Um tempo depois, a mãe de Lampião morreu com um ataque cardíaco. Mais tarde, o pai, seu José, morreu pelas mãos da polícia em Santa Cruz do Deserto, povoado de Mata Grande, em Alagoas. Lampião chegou a jurar vingança pela morte do pai, mas nunca cumpriu a promessa. Em Alagoas, por volta de 1920, Virgulino e seus irmãos, Levino e Antônio, entraram para o bando de Senhor Pereira. Foi assim que começaram na vida de cangaceiro. É nessa época que Virgulino se torna Lampião. A origem do apelido não é certa. Alguns dizem que o nome Lampião fazia alusão à rapidez do cangaceiro quando atirava, estourando um brilho de fogo pelo cano de sua arma. Essa versão saiu até no jornal Diário da Noite, em fevereiro de 1937. Outros diziam que ele recebeu o nome porque um dia iluminou o caminho com tiros de bala para o alto. Outra versão é a de que ele parecia um poste porque era magro e fumava muito. O que sabemos de fato é que o uso de apelidos era muito comum no bando de Lampião. Muitos deles recebiam nomes de fenômenos e coisas da natureza, como os nomes de Jararaca, Gitirana, Vereda e Limoeiro. Quando algum deles morria, era comum que um novo integrante do grupo herdasse seu apelido. Também era comum que os cangaceiros do seu bando levassem o nome da região de onde vieram, como era o caso de José Baiano. Em 1922, Lampião assumiu o bando de Sr. Pereira, que tinha decidido abandonar o cangaço. Ele já era conhecido quando fez seu primeiro assalto na liderança do grupo. Foi em Água Branca, em Alagoas, onde tudo aconteceu. Lampião escreveu uma carta, avisando sobre a sua chegada e exigindo a contribuição da baronesa Dona Joana Torres. Ela respondeu colocando uma guarda para defender a cidade. Comente, paciente, o grupo de Lampião se escondeu e esperou até que a notícia da sua chegada não fosse mais tão comentada. Quando finalmente entrou na cidade, o bando rendeu os soldados na delegacia e assaltou os moradores. Comprometido, nós estamos aqui onde ficava a delegacia. Onde Lampião chegou com duas redes, as redes cheias de armas, rendeu os policiais e acabou colocando aqui. Bom dia! Eu estava em busca aqui, eu estive lá na igreja, eu estava em busca onde era a delegacia antiga, que é aqui. Eu estou fazendo uma reportagem sobre Água Branca, sobre a baronesa, sobre a baronesa. Aqui ela, olha, a matéria, estou fazendo a matéria e tem aqui a lenda que Lampião, aqui olha, o grupo para enfrentar o posto policial, a delegacia. O corneteiro apita, chama o pessoal, quando chega aqui, na verdade, tinha duas redes cheias de armas e rendeu os policiais, botou aqui e foi lá atrás da baronesa para pegar o dinheiro. Você já ouviu falar da história da baronesa? Eu já ouviu falar, mas eu esqueço. Esquece, né? Mas já ouviu falar, né? Já ouviu falar. Da baronesa. Baronesa de Água Branca. Famosíssima. Então assim, eu fiquei feliz que ainda pelo menos está conservada aqui a fachada, viu? Muito, muito obrigado. Em 2021, Robério conseguiu entrar na casa da baronesa de Água Branca para mostrar com detalhes o local onde aconteceu esse primeiro saque liderado por Lampião. Depois de soltarem os presos da delegacia e prenderem os policiais, os cangaceiros tomaram as ruas e roubaram casas e lojas. Entraram na casa da baronesa e levaram de lá dinheiro, ouro, joias, roupas e até cabras leiteiras. Para coroar o saque, Lampião fez Dona Joana desfilar com ele pelas ruas. O bando de Lampião começou pequeno, mas foi crescendo e se espalhando pelo sertão, através da divisão de pequenos grupos liderados por homens de sua confiança. Chegaram a ter 105 cangaceiros, como foi contabilizado durante um desfile em setembro de 1926 em Cabromó, uma cidade pernambucana. Nesse mesmo ano, Lampião foi chamado para fazer parte dos Batalhões Patrióticos em Juazeiro do Norte, no Ceará. Os batalhões foram formados para combater a coluna Prestes, mas ele não chegou a participar de nenhuma batalha contra Luiz Carlos Prestes. Um tempo depois, acabou descobrindo que era falsa a patente de capitão, que tinha recebido de Padre Cícero, na ocasião da sua convocação para o batalhão. Foi nesse momento que Lampião e Benjamim Abraão se conheceram. Na época, Benjamim era secretário do Padre Cícero Romão. Mas em 1936, dois anos após a morte do Padre, Benjamim conseguiu o apoio da empresa Abafilmes para fotografar e filmar Lampião e seu bando, claro. Nesse período, diversas fotos do grupo foram publicadas em jornais e revistas. Um ano após a produção das fotos e do filme, durante uma exibição para as autoridades de Fortaleza, no cine moderno, o documentário de Abraão foi apreendido. Considerado uma afronta ao governo federal, o documentário ficou esquecido por décadas. Só em 1955, as gravações foram encontradas, montadas e o filme ficou sob a guarda da Cinemateca Brasileira. Essas imagens inspiraram vários filmes, como O Cangaceiro, de 1953, e O Baile Perfumado, de 1997. O documentário e as fotos de Benjamim mostram o cotidiano dos cangaceiros e teve o consentimento escrito de Lampião. O filme mostrou também como funcionava a relação entre os cangaceiros e os coiteiros, que eram aqueles fazendeiros e coronéis que protegiam e formavam uma rede de auxílio ao cangaço. Depois de muito procurar em livros, jornais e fotografias, Robério acredita ter encontrado o lugar onde Benjamim fez o filme sobre o bando. Por isso, ele foi ao povoado Bom Nome, que fica na cidade Água Branca, em Alagoas, para mostrar o local onde, possivelmente, foram feitas aquelas imagens do bando exibindo suas armas, simulando situações de combate e fazendo atividades cotidianas, como buscar água no riacho. Eu mostro esse trecho aqui sensacional do povoado Bom Nome, que é citado aqui no jornal. É citado que o Benjamim Abraão estava vindo de Fortaleza, passou por Maravilha e acabou encontrando. Ele aqui próximo, Lampião poderia estar no coito, aqui muito próximo, justamente de Pedra de Delmiro, deve estar uns 15 km daqui. Se ele ia atacar Delmiro, se ele estava recebendo alguma coisa da cidade de Delmiro Gouveia, eu não sei, mas que é uma região sensacional. A cor das pedras, ó, as pedras, a vegetação, o local citado, e eu digo a vocês com toda, posso dizer assim, com toda certeza não, 100% não. Agora aqui, 99% de chance de ser esse local, sim, aquele que nós vimos aí. Em junho de 1927, um acontecimento foi divisor na trajetória de Lampião. Um ou dois dias depois do ataque à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o bando foi surpreendido pela volante da Paraíba, comandada pelo Clementino Quele. Os cangaceiros fugiram para o Vale do Jaguaribe, onde foram novamente reprimidos pela volante do Ceará. Pesquisadores atribuem o sucesso da repressão ao pacto organizado pelo governo de Pernambuco entre os estados atacados por Lampião. Nessa época, a repressão ao cangaço foi intensa nos sertões de Pernambuco. Derrotado em Mossoró, o bando ficou enfraquecido e mais cauteloso. No ano seguinte, em 1928, Lampião decidiu ir para a Bahia, onde teve a proteção do coronel Petronilo de Alcântara. Por lá, ficou algum tempo, o governo baiano chegou a oferecer recompensa para que capturasse Lampião vivo ou morto. No sertão baiano, o bando de Lampião foi parar na região de Malhada da Caixara, em Santo Antônio da Glória. Nessas terras, por volta dos anos de 1930, ele conheceu Maria Gomes de Oliveira, que só recebeu o nome de Maria Bonita após sua morte. Ela foi casada com um sapateiro, parente de sua família, mas o casamento não deu certo por muito tempo. Com seus 20 anos de idade, quando conheceu Lampião, Maria decidiu ser sua companheira no amor e na guerra. Os dois tiveram uma filha, seu nome Estedita. Ela foi protegida por coiteiros e criada por João, o único dos irmãos Ferreira, que não entrou para o cangaço. Depois de ter conhecido Maria Bonita, o período do Sucelo chegou ao fim. Durante a década de 1930, alguns combates entre o bando de Lampião e as forças policiais ficaram marcados na história do sertão. Vamos contar os detalhes de alguns acontecimentos famosos que geraram muitas mortes e sofrimentos, mas que exemplificam um pouco das ações desse grupo de bandoleiros. Em 1929, Lampião e seu bando atacaram a cidade de queimadas na Bahia, chegaram na delegacia da cidade, renderam os oficiais da polícia em serviço, Soltaram os presos da cadeia e prenderam os guardas nas celas vazias. Depois de saquear a cidade, os cangaceiros levaram os soldados para a frente da delegacia. Libertaram um deles e mataram os outros sete. Um dos presos recém-anistiado olha para Lampião e diz, minha nossa senhora, tu vai nos sortar mesmo. Aí, vamos sim, tá tudo sorto, tem até passarinho de garola que nós temos sortado por aí. Né, Volta Seca. Volta Seca, lá em Jaramataia, soltou os passarinhos lá do aeroníde de Carvalho. Depois de tudo mais calmo, começou o saque, tanto nas casas quanto na própria delegacia, levando armamento e munição. Para ser exato, o Lampião levou aqui de queimadas 22 contos, 345 mil e 700 réis. É muito, é muita grana que ele levou. Inclusive, no livro tem toda direitinho de quem ele levou, de quem ele arrecadou tudo aqui, mas vamos lá. Depois de algum tempo ainda de dia, alguns dos cangaceiros se agruparam na porta aqui da delegacia. Que era de esquina, com uma praça enorme na frente, né? Você tá vendo que aqui é a esquina, dá pra ver, e a praça enorme na frente aqui, ó. As pessoas de longe assistiam tudo. Era na época das festividades natalinas, então tinha um parquinho. Aqueles parquinhos de barco, de puxar e tal. O sargento que acompanhava o bando foi liberado e poupado. Ele mandou levar. E aí começou a chacina. Lampião montou um baile. Chegou no clube, aqui na verdade era o local onde a Filarmônica ficava. Fez um baile, fez uma grande festa. O cara mata, tá lá os caras mortos no chão. Fez uma grande festa aqui na cidade. Estava passando um filme. Ele foi assistir um pouquinho, também não assistiu muito. Mesmo que ele fez lá em... Como é nome? Em Capela. Ele acabou vindo pra cá e acabou assistindo um pouquinho. Foi embora e no outro dia pela manhã a linha férrea vinha até aqui a cidade. E os soldados só foram chegar no outro dia pela manhã pra contabilizar os mortos. E justamente para ver o que tinha acontecido. Fogo da Maranduba. É como ficou conhecida a batalha entre o Bande de Lampião e as forças policiais em janeiro de 1932. Na fazenda Maranduba em Sergipe. Pesquisadores do Picasso apontam este episódio como um grande exemplo da habilidade de Lampião como estrategista militar. A exemplo de outro combate que aconteceu em 1926 em Serra Grande. O bando demonstrou um grande conhecimento da Caatinga e um excelente preparo no enfrentamento armado. Além das volantes, fizeram parte da batalha os Nazarenos. Grupo policial formado exclusivamente para capturar o Bande de Lampião. Quando a volante e os Nazarenos chegaram na região, o bando já estava preparado. Os cangaceiros se posicionaram entre sete cumbuzeiros e atacaram os soldados. Mesmo em desvantagem no número de combatentes, o bando teve sucesso e saiu vitorioso. Hoje nós temos o privilégio de vir aqui a região de Maranduba. Não para falar exatamente sobre a batalha. Eu acho que na internet, nos livros, até no livro Volta Seca foi extremamente debatido isso. Justamente porque o cangaceiro Volta Seca, ele sai do cangaço porque ficou com tanto medo de ver tanto tiro nas pedras. Mas ficou com medo de morrer, obviamente, e acabou saindo do cangaço. Em junho de 2018, Robério Santos foi à fazenda Maranduba, na cidade sergipana Poço Redondo, participar do Cariri Cangaço. Um evento de caráter cultural e científico que reúne estudiosos de fenômenos históricos do sertão nordestino, como o cangaço, o messianismo e o coronelismo. Entre outras atividades, o evento contou nesta edição com uma homenagem aos mortes do combate de Maranduba. Marque Histórico Cruz dos Nazarenos. Nesse local, após o fogo da Maranduba, travado a 9 de janeiro de 32, entre o bando Lampião e as forças comandadas pelo Tenente Liberato Carvalho e Manuel Neto, foram enterrados os corpos cangaceiros e volantes falecidos em combate. Homenagem do Cariri Cangaço, Poço Redondo, 2018, 15 de junho, hoje, 2018, Demilson Chagas, prefeito municipal. Você chega aqui na região de Maranduba, você chega num lugar e você pergunta. A primeira coisa que já diz assim, só tem cangaceiro ali enterrado. Você chega no outro canto e o pessoal diz assim, não, juntou cangaceiro e volante, enterrou lá. Eu disse que é volante. E de quebra ainda você chega em algum lugar aqui de Maranduba e você vem dizendo, rapaz, não tem ninguém lá não. Pegaram, colocaram a cruz e acabou porque foram lá enterrar. Foram lá descavar um tempo lá e não encontraram nem dentro de ninguém. Então assim, Maranduba vai continuar sendo um grande debate e hoje o cano de cangaceiro traz uma coisa fantástica, a construção que eu acompanhei durante o dia, dos marcos. No dia 28 de julho de 1938, a história de terror, de aventura e de amor de Lampião e Maria Bonita chegou ao fim. Foi uma emboscada contra o bando na Grota de Angico, que deu fim à vida do rei e da rainha do cangaceiro. Para contar um pouco desse fato, Robério foi ao local onde tudo aconteceu. Atualmente, no local existe uma unidade de conservação ambiental, o Parque Grota do Angico, na cidade do Poço Redondo, em Sergipe, na divisa com os estados Bahia e Alagoas. Aqui no parque da Grota do Angico, que é um local muito interessante, muita história. Eu sempre digo que é o principal lugar onde pesquisadores, historiadores, de modo geral, e praticamente todos os livros que tratam o cangaceiro sempre tem que citar, diretamente ou indiretamente, aqui a Grota do Angico. Ainda nós aqui, a base de apoio ao turista, ainda vamos entrar aqui, matar dentro, fazer uma boa trilha, até lá o lugar onde Lampião foi morto em 28 de julho de 1938. Dá para perceber que a vegetação começa a ficar cada vez mais fechada. Quanto mais próximo na Grota do Angico, mais fechado fica. Então, é muito interessante. Às vezes as pessoas se perguntam o que é que Lampião estava fazendo, Lampião e seu bando, estava fazendo aqui, num lugar desse. Mas Lampião estava se escondendo, na verdade era um coito, como é chamado. Então, o grupo estava, vocês vão perceber lá mesmo, que tem muita pedra. Tem muita pedra, quase praticamente um forte. Escondidos no meio da mata seca, os cangaceiros descansavam às margens do Riacho Angico, que é um afluente do Rio São Francisco, quando os soldados chegaram. Liderada pelo tenente João Bezerra da Silva, a volante surpreendeu o bando. Depois de uma troca de tiros, alguns conseguiram fugir. Mas Lampião, Maria Bonita e nove integrantes do bando foram mortos. Apenas um membro da volante morreu, como indicam os registros do acontecimento. Os onze cangaceiros tiveram as cabeças cortadas e exibidas pela volante, que passou por várias cidades até chegar em Maceió. O desfile atraiu multidões por onde passou, em comemoração à morte do rei e da rainha do cangaço. Foi um tipo de cortejo macabro. As cabeças foram colocadas na escadaria da prefeitura de Piranhas, onde foram fotografadas. Depois de passarem por mais duas cidades, foram expostas novamente na escadaria da igreja Nossa Senhora da Assunção, na cidade de Santana do Ipanema, onde a população também se juntou para assistir ao espetáculo. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram examinadas em Maceió. O objetivo era provar as teorias criminais de Lombroso, que não foram confirmadas. Com o passar do tempo, essas teorias foram consideradas insuficientes e desacreditadas pela ciência. Durante 30 anos, as duas cabeças ficaram expostas no Museu de Antropologia Criminal do Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Depois de muita pressão dos familiares de Lampião, assim como da ex-cangaceira Dadá e do seu filho, os restos mortais foram enterrados no cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. Esse foi o fim de Lampião e Maria Bonita, que apesar da morte, continuam vivos como símbolos da cultura popular. Espero que tenham gostado dessa história. Vamos trazer nos próximos episódios um pouco da vida de Maria Bonita, Zé Baiano e Corisco. Vocês não podem deixar de ver.